Um projeto em que temos várias entidades artísticas parceiras. Decorreu na passada segunda-feira à noite, dia 9 de maio, na sala polivalente da Escola Doutor Manuel Aranjeira, mais uma iniciativa do projeto Mar Pedagógico. Inclusão é a condição e do grupo de educação musical. Os vão pelo rio, os tanto vão no rio. Tratou-se de um concerto no âmbito da comemoração do Dia da Europa que contou com a parceria de algumas entidades artísticas do Conselho de Espinho, tais como o Coro dos Amigos da Música, dirigido pelo maestro Fausto Neves, o Grupo dos Amigos dos Bombeiros Voluntários de Espinho, dirigido por Susana Vieira e, por fim, a Banda de Música da Cidade de Espinho, dirigida pelo maestro Hélder Tavares. Nada melhor do que a música, uma linguagem universal para celebrar este Dia da Europa, iniciativa inserida no projeto Mar Pedagógico, que está integrado no Plano Nacional das Artes. Segundo a professora Regina Coelho, coordenadora do projeto, este concretiza-se pela realização de um conjunto de atividades em colaboração com diversas entidades culturais locais, que conduzam à vivência de momentos ricos pelos alunos, turmas do 5º ano ao 9º ano. Em espírito de partilha de experiências e aprendizagens significativas, que vinculam todos os membros da nossa comunidade educativa numa finalidade comum. Aplausos. 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 Aplausos.